Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Maquetes. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer pinheiro de sisal e arame. Então acompanha aí! Então para fazer essa árvore você vai precisar de um alicate, arame recosido, sisal, pasta de madeira para o acabamento do caule, spray verde escuro e um pouco de serragem tingida de verde. Tenta deixar o arame o mais retinho que você conseguir que vai facilitar na hora de você enrolar depois. O tamanho do arame vai depender do tamanho da árvore que você queira fazer. Aqui eu estou fazendo uma árvore de 20 centímetros. Como eu vou dispensar uma parte dela que vai ser a ponta e o resto vai ser o caule, então a nossa árvore vai ter aproximadamente 12 centímetros. Na escala de 1 para 100 isso representaria 12 metros, tá? Feito isso, agora a gente vai cortar o sisal. O sisal eu corto para uma árvore de 12 metros, eu vou cortá-lo aqui com uns 3 centímetros mais ou menos. Desfaz o sisal. E vai posicionando ele sobre o arame. Agora, com a ajuda de uma parafusadeira, nós vamos enrolar esse arame. Como ela é uma conífera, né? Então a gente vai fazer o formato de um cone. Então a gente entra cortando ela da ponta, lá para baixo. Tentando deixar no formato mais arredondado possível. Cubra a sua bancada de trabalho com papel jornal. E agora a gente vai fazer a aplicação da tinta spray. Imediatamente após a pintura, você já joga a serragem. A serragem, ela vai grudar na tinta ainda fresca. E esse aqui é o resultado. A gente vai esperar secar e aplicar a pasta de madeira aqui no caule. Então pronto, a nossa arvorezinha já está seca. E como eu havia falado, aqui eu estou usando a pasta de madeira ou a massa de madeira mogno. Então para fazer esse caule, você pode usar a pasta de madeira assim, aplicando com uma espátula. Ou até com a mão, porque ela é uma pasta à base de água. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma técnica muito simples, facinha de fazer e vai deixar a sua maquete muito mais bonita. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe aqui embaixo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.